Cachor, você já... Mano, você não sei se está assistindo a gente aqui, mas está vindo bastante cara da Rota aqui, tá ligado? Você já tomou encolho da Rota? Já. Já? E como é que é o encolho da Rota? É meio radical, né, mano? É meio radical. Quinta-feira, mano, Baibosa, depois de amanhã, Baibosa, aquela da Rota também. Acho que está no Tático hoje, eu não sei. Mas todo mundo pedindo ele aqui, quinta-feira, Baibosa vai estar aqui, demorou? Você ouviu falar do Sargento Rego da Rota? Já. Mano, ele tem a casa lá na Marina, lá direto, ele está lá com nós. Acredita? É mesmo? Ele cola na Marina, lá na escola Piracai, que nós estamos com o Jet Ski, ele cola lá direto, mano. Então não dá nada para o cara, mó humildezinho, vai ver o Sargento da Rota. E tem uns vídeos dele no YouTube, mano, Sargento Rota. Fala para mim, como é que foi, caralho? Sargento Rota, Sargento Rego, caralho. Mano, não foi muito legal não, mano. Estava passando com a minha fãzinha 08, tá ligado? Um dia, no meu nominho. E mandando um grau. Isso um belo domingo. Quando eu olhei assim que cortei, o cara já está com a metralhadora no meio da rua. Vai, doidão, encosta. Só que ele estava enquadrando a 300. Até falei semana passada no podcast do Donas. Estava enquadrando a 300. Acho que a 300 era BO, tá ligado? Nos bagacinhos. E o moleque já estava tomando uns colachinhos de quebrada já. E eu caí na hora errada, no momento errado. Ele, mano, o que você está fazendo aqui com essa porra? Falei, mano, estou dando um piozinha quebrada, deu um grauzinho aí sem querer, coisou você aí, ele, mano, ser habilitado em dia, tudo certinho, o moleque todo cagado, errado, sem capacete, motobody. Sabe os caras já tinham levantado o tanque, tinha levantado o banco para ver se achava aquelas etiquetas de numeração? Aí, firmeza. Revistou o moleque, revistou eu, nada. O moleque tomou umas pancadas lá, né? Tá ligado como é que é? Ficou sem fôlego. Aí, liberou, eu e ele. Porque os caras não vai me prender a moto, o bagulho dos caras. É cortar chicote, rasgar seus pneus e apanhar. Vai, filho da puta, sai correndo daqui. Mano, deu uma colachada em mim, tomou um cacete no moleque, e deu minha chave da minha moto para ele, e dele para mim. Aí, quando eu fui ligar a minha moto, ele foi, vai empurrando até a esquina lá e pum. Quando eu fui olhar para ligar, era outra, a gente tinha que voltar atrás do moleque para pegar minha chave. Puta, é mal pior. Mas, mano, toda vez que eu vejo a rota, se eu puder, já desviar o desvio. Ainda mais de dois. Já freia, já quebra a primeira. Nossa, é louco, os caras... Acho que ninguém gosta de tomar enquadro, não independente de rota, ligado? Eu não gosto. Se eu posso evitar, comando qualquer coisa, eu já volto e quebro. Você é louco, o bagulho da rota... Por mais que você está todo certo. Mas é outra fita. É outra fita. É outra fita. Mesmo você que não está devendo nada, você já fica tipo assim, caralho, mano. Será que eu paguei aquela conta, mano? Será que tem alguma coisa no carro que eu deixei cair? Será que eu tenho alguma faquinha que eu usei para instalar meu som que está lá atrás?